Agradeço muito a participação do profissional Fernando Montenegro e Campos, da Federal de Minas Gerais, do professor Ronaldo Fundu Gachimoto, do INE, do professor Rai Yau Kim, do professor Ricardo Nicolau, muito obrigada pela disposição e a participação de vocês na programas do Número Coral, que vai, então, primeiro apresentar seu trabalho, titulado Estimação de Orientação de Câmara em Ambientes Antrópicos, a partir de Edios, e depois da apresentação do Nicolau, que tem 30 minutos para apresentar, quando passar a fase de admissão. Mais uma vez, obrigado pela presença de todos. Obrigado, professora. Obrigado a todos por terem ouvido. Iniciar portanto a apresentação do meu trabalho, titulado Estimação de Orientação de Câmara em Ambientes Antrópicos, a partir de Edios. Essa apresentação começa com uma introdução, falando a respeito do problema que foi estudado, a descrição do funcionamento do método que foi desenvolvido nessa pesquisa, se chamou por isso, nós falamos sobre alguns experimentos realizados para avaliar o desempenho desse nosso método e fazer, então, uma breve conclusão. A gente começa definindo os termos que existem no título do nosso trabalho. O primeiro deles é o Ambiente Antrópico. O Ambiente Antrópico é um ambiente que é composto por retas, que são paralelas a direções do que a gente chama de referencial natural daquele ambiente. Nessas imagens a gente tem três exemplos de ambientes onde eu desenhei um possível referencial natural sobre eles. Então, as direções aqui estão alinhadas com as retas desse ambiente. Nessa sala em que nós estamos também é um exemplo de um ambiente antrópico. A orientação que o nosso método encontra é uma rotação tridimensional entre esse referencial natural do ambiente e o referencial da câmera. Para fazer essa análise da imagem, no contrário, a selecação, a gente utiliza essas entidades geométricas denominadas edilas, que são definidas como sendo um ponto associado a uma direção do espaço. Um edil pode ser pensado como sendo um segmento de reta de tamanho infinitesimal ou ainda um ponto que é mostrado de uma reta, preservando a informação da direção dessa reta. Edil pode ser mostrado de uma curva e, no caso, a direção associada com a direção tangencial da curva sobre esse ponto. Nós temos vários métodos de visão que utilizam edil de alguma forma. Aqui nesse exemplo, a gente tem um rastramento de curvas em que os edil são utilizados para atualizar os parâmetros dessa curva. Nesse caso, esse é um método em que o modelo geométrico que a gente trabalha no principal é essa curva. Mas estão surgindo novos métodos, e os edil são, de fato, a entidade geométrica principal que a gente analisa. Aqui é um exemplo de um rastramento de câmbio, onde a gente apenas extrai edil e mapeia eles no ambiente também, esses segmentos de imagens são régenos. O nosso pesquisa foi proposto no método de visão monocular, denominado por isso, que é capaz de estimar a orientação de câmera em relação ao entente à própria. Esse nosso método é uma evolução de métodos já existentes que também são baseados em régenos. Quando a gente fala em visão monocular, significa que a gente analisa uma única imagem separadamente e estimula a orientação na câmera naquela imagem. Um exemplo de um método de aplicação de um método desse tipo seria, em primeiro lugar, o aviamento de um robô móvel. Nesse caso, a minha estimativa de orientação poderia ser usada como se fosse uma bússola. Eu poderia usar essa leitura para fazer o robô andar na direção de um corredor, por exemplo. Isso sem precisar mapear precisamente o robô no ambiente ou moderar o próprio ambiente no ambiente. A possibilidade é encontrar estimativas iniciais, de orientação e aplicações de visão multipopular, em que eu analiso várias imagens ao mesmo tempo, mas se eu partir de estimativas ou tiras separadamente, eu simplifico esse problema maior. As principais contribuições do nosso trabalho aparecem aqui nessas características do nosso método. O primeiro característico importante é o suporte a qualquer modelo de câmera possível, enquanto a maioria dos métodos alternativos suporta apenas a projeção de perspectiva. Além disso, o nosso método permite fazer um comprometimento em velocidade e precisão da estimação, que é algo bom para aplicações em tempo real. A gente também não assume nada a respeito da solução. Alguns métodos alternativos assumem, por exemplo, que a rotação foi principalmente ao redor do eixo vertical. No nosso caso, nenhuma solução é melhor do que a outra. Nossas expressões também dispensam operações de alto custo computacional, como operações monométricas exponencial, para ser mais complicado do que o de trabalho, esse reciclo da raiz quadrada, que não é um problema. Em alto nível, o funcionamento do nosso método é muito simples. A gente tem apenas uma imagem de entrada, emitido no ambiente, que é analisada para soltar essa orientação para um conjunto de parâmetros que modelam uma rotação interdimensionada. Além da imagem de entrada, a gente precisa também de parâmetros intrínsecos que modelam, ou parâmetros intrínsecos do modelo de câmera que foi utilizado para criar essa imagem. E, além disso, também parâmetros de controle com o nosso processo. O funcionamento do nosso método depende da existência de uma restrição geométrica desse problema, que é dada por uma relação funcional entre a direção de uma reta e um certo ponto da imagem e a orientação da câmera. A gente vai ilustrar isso utilizando esse filme. Em cada ponto desses, eu tenho as direções preditas para esse ponto das três retas do ambiente, as três direções possíveis para as retas, em diferentes orientações. Essa câmera está se movimentando alternadamente, em translações e rotações. Quando a rotação, essas direções preditas se alteram. Durante a translação, elas ficam fixas, mas as retas da imagem estão mudando de posição e de orientação também. Apesar delas mudarem há muito tempo, a orientação entre as retas e as direções preditas permanece sempre constante. Elas sempre permanecem alinhadas. Para fazer esse exemplo, eu utilizei orientações que eu já sabia quando eu renderizei essa imagem. O que a gente vai fazer no nosso método é analisar essas retas da imagem para encontrar essa orientação que vai permitir calcular essas direções que se aliam nas retas da imagem. O objetivo do nosso trabalho pode ser resumido para essa pergunta. Qual seria a melhor forma de estimar a orientação de câmera em tempo real, em um ambiente antrópico, e a partir de uma única imagem distorcida? Esse problema não é novo, mas as nossas principais conclusões estão a tentar atender melhor essas duas restrições do funcionamento em tempo real e de analisar imagens com qualquer tipo de projeção. Bom, para fazer estimação de orientação, existem já vários métodos, e os mais tradicionais são baseados em retas que são extraídas das imagens. Por exemplo, esses métodos todos. Métodos baseados em retas podem ser mais intuitivos, porque usar retas são mais comuns do que retas. E esses métodos também alcançam decisões muito boas. Por outro lado, esses métodos são restritos à projeção de perspectiva, e o problema de extração de retas de imagem também é um problema bastante complexo, comparado ao que a gente faz trabalhando com Edilus. Porque a extração de Edilus depende apenas da detecção do bordo da imagem. Então, com Edilus, nós conseguimos analisar imagens com distorções de retas, que são mais fáceis de extraí-las do que retas, e também são mais fáceis de subamostrar. Para outros, muito interessante, para modificações interativas. A gente vai passar agora a descrever o funcionamento do nosso método. Começo dando alguns exemplos de execução dele em duas imagens. Aqui a gente tem uma imagem de entrada, de projeção de perspectiva, e aqui a intensidade do gradiente indica para a gente a localização, a projeção das retas sobre a imagem. Aqui nós temos os Edilus, que foram instalidos dessa imagem. Pode ver aqui que segue os contornos desse edifício. As orientações predidas, a partir da orientação que nós encontramos no nosso método, se alinam às direções desses Edilus. Além de encontrar a orientação, o Polisco também realiza uma classificação das nossas observações, da parte dos Edilus. Essa classificação é de acordo com a orientação daquele, daquela observação do ambiente. Portanto, são as direções X, Y e Z. A gente pode ver as direções predidas para cada direção separada, se alinham com as observações naquelas direções, das bases. Esse é o exemplo de uma imagem, uma distorção mais intensa, uma linha de olho de peixe. Apesar de haver tanta distorção, o processo de extração de Edilus se dá da mesma forma, e o resultado é prometido da mesma maneira. A gente pode ver aqui o alinhamento das direções e das observações. Esse é o diagrama de blocos que representa o nosso processo. Em um dos processos semelhantes de divisão, é comum a gente ter uma etapa inicial em que ocorre a extração de características geométricas, que são os únicos dados que estão analisados no processo seguinte, onde realmente ocorre a estimação de orientação, que utiliza o modelo de câmera e produz a nossa orientação estimada de saída. Caso por isso, é mais interessante analisar o processo dessa forma. Em uma etapa inicial, onde ocorre uma preparação de dados intermediários, que inclui tanto os Edilus extraídos, quanto dados calculados a partir dos Edilus, que são matrizes jacobianas de floreção e vetores normais de cada Edilus. Para cada Edilus dessa lista, eu tenho um mercado nessas outras listas correspondentes. Isso é interessante porque esses dados fazem com que o resto do processo dispense no uso do modelo de câmera. Eu só utilizo o modelo de câmera específico nesse bloco de processamento. No restante do processo, eu tenho uma otimização que minimiza uma certa função de objetivo, que não depende mais do modelo de câmera. É esse processo que me dá uma orientação de saída. A gente vai explicar agora cada passo desse processo separadamente, começando pela situação de Edilus. O nosso método de extração de Edilus é bastante simples. Ele é assimilar ao algoritmo de detecção de bordas de Q. Isso significa que a gente depende dessa definição de que bordas são máximos locais da intensidade do gradiente e na direção do gradiente, naquele ponto. O nosso primeiro passo é calcular o gradiente da imagem utilizando filtros luminários. Dado o gradiente, nós realizamos agora uma variatura da imagem sobre um conjunto de lisas e colunas que formam uma massa em forma de grávida. A gente chama isso de massa porque os pixels fora dessas lisas e colunas são simplesmente descartados. A distância entre essas linhas e grades dessa máscara são um dos parâmetros de controle do nosso processo. Cada uma das bordas encontradas nessas linhas produz um Edilus. E a direção desse Edilus é tirada da direção do gradiente daquele ponto. E as direções que são... Os Edilus são extraídos aqui também se limitam a Edilus que estão em direções aproximadamente ortogonais da linha sendo barriga. Se você encontra uma borda que fosse uma lente horizontal, mesmo que eu detecte essa borda, eu descarto ela contando que ela vai ser detectada depois, quando tiver havido uma coluna nas mediações dela. Esse processo produz, portanto, uma lista de Edilus que vai agora para esse bloco que chamamos de modelo de câmera. um modelo de câmera é definido como sendo um mapeamento objetivo entre pontos da imagem e direções ao redor do ponto focal da câmera. A gente chama as direções de retor Q e os pontos de T. Nesse primeiro diagrama, nós temos o exemplo da projeção perspectiva, onde existe uma relação bastante simples entre as direções e as posições da imagem. Essa outra figura, a gente tem um exemplo de um mapeamento mais complexo, apesar da relação entre as direções e as posições não ser tão simples, ela ainda pode ser modelada. Aqui são exemplos de imagens com diferentes tipos de projeção. Aqui é uma distorção radial bastante forte, uma imagem produzida com a linha de olho de peixe, e uma projeção aqui retangular. Essas duas são imagens do tipo onidirecional que eu tenho. Campos de visão de mais de 150 graus. A gente pode ver as retas do ambiente que estão lá bastante distorcidas. Estes são exemplos de equações de modelos diferentes de modelos de câmera. Cada modelo é dado por um par de equações, cada uma dessas expressões calcula uma coordenada do ponto da imagem e elas dependem das três coordenadas do meu retor Q do dimensional. Uma característica interessante é que eu tenho sempre alguma forma de normalização de Q nessas formas. O que mais importa é que eu queria entender que como o mapeamento é dado dessa forma, eu tenho uma matriz jacobiana nesse mapeamento, que é uma matriz de duas linhas por três colunas, que é utilizada para realizar esse cálculo da projeção de um R. Suponha que há um ponto Q no espaço que faz parte de uma reta que está na direção R. O ponto Q vai ser mapeado no ponto P segundo aquela fórmula. Como esse ponto faz parte de uma reta, ao redor desse ponto, nós teremos a produção de um R na imagem. A direção desse R pode ser calculada utilizando dessa forma. O que eu apenas multiplico a direção R pelo jacobiano e entende um vetor que se normalizar vai mudar um vetor de uma humanitária para instalar a direção desse R no ponto P. Essa matriz jacobiana depende da posição da imagem, ela varia conforme a mídia de ela. E a gente aproveita de definir também esse vetor R mais 0 com a direção que é articulada para ver. Essa forma é exatamente aquela relação matemática que eu falei no começo da restrição geométrica que a gente depende. Nesse bloco de processamento nós calculamos também esses vetores normais que dão a direção de um plano que é definido. Deve ter um ponto focal com o médio da imagem ou por uma linha correspondente no médio. Nós não vamos entrar em muitos detalhes sobre esse retorno do funcionamento do processo. A gente botou aqui só porque parece um diarão. Então, esse conjunto de vetores matriz jacobiana e os edios extraídos constitui importando esses dados intermediários que servem de entrada na segunda parte do processo onde começa discutindo a partir da função objetiva. Segue esses dados e recebe também orientação hipotética para produzir um valor de erro. a função objetiva é o cerno do nosso método. Ela independe da técnica de extração de edios, poderia utilizar outras técnicas que se pudesse, mas é ela que determina o resultado de uma estimação. Porque a minha orientação estimada será o ponto de mínima dessa função objetiva. Poderia até utilizar qualquer algoritmo de utilização para tentar encontrar esse resultado. e a minha função objetiva também conduz a escolha do algoritmo de utilização e a diferentes expressões ser mais adequadas para diferentes algoritmos. A expressão dessa função objetiva é uma forma de uma soma de erros solutivos para cada observação que é algo muito comum em métodos similares. Eu coloquei aqui de uma forma genérica. Para cada observação de x, e em mim eu vou calcular. Uma observação predita dependendo dos parâmetros que estão sendo estimados. Essa diferença entre observação e a predição é um resíduo. Esse meu resíduo entra em uma função de erro, que no caso aqui é uma função quadrática, somando todos esses erros não tem um valor de função objetiva. o cálculo dessas direções preditas começa com o cálculo da direção de cada eixo referencial natural a partir da orientação da oxi. Essa orientação modela uma rotação tridimensional, certo? Ela poderia ser parametrizada em diferentes formas, utilizando, por exemplo, uma matriz de rotação ou ângulos de Euler ou, no caso do polisco, do patério, que é definido como um vetor de quatro elementos contendo norma unitária. No patério, o cálculo das direções do referencial natural é feito a partir desse conjunto de polinômios de segundo neural. É um cálculo bastante fácil de fazer. é uma das vantagens de trabalhar com a patéia. A desvantagem é ter que lidar com essa restrição de uma humanidade. Esses cálculos nos produzem, então, uma matriz de rotação e cada linha dela é uma das direções R do ambiente. Dadas essas direções, a gente pode agora calcular as direções predidas V para cada observação utilizando os jacobianos obtidos previamente. Sendo utilizando justamente aquela forma que eu já mostrei. o nosso resíduo é definido, portanto, entre as direções medidas de cada hedion e as direções que são predidas para cada orientação hipotética. Esse resíduo entre as direções medidas e observadas medidas e predidas é utilizado tanto por isso quanto em outros métodos baseados em hedions resistentes. A diferença que a gente introduz aqui, no entanto, é que métodos anteriores eles trabalharam sempre com ângulos que são obtidos utilizando a função marco-tangente. É claro, pode ser um problema para calcular um pouco lento. Por isso a gente substituiu isso com um simples produto vetorial entre a direção predida e a direção autodonal à direção medida. isso aqui é aproximadamente o seno desse ângulo que está sendo calculado. Isso é claro é uma forma mais rápida de fazer esse cálculo que tem a vantagem de ser uma operação de DNA. Vai ajudar mais à frente quando a gente quiser tirar a derivada dessa função. A partir dessa definição do resíduo a gente agora vai aplicar uma técnica de estimação para definir o erro e também definir o algoritmo que será utilizado no minimizado com o som. Duas técnicas de estimação já utilizadas no passado nesse problema são a técnica chamada de maximização de probabilidade a posterior ou MAP e a técnica de expectation maximization que a gente chamou de N. Por isso a gente utiliza a estimação matéria que é tirada da área de estatística robusta. A primeira diferença importante nessas técnicas no caso das duas primeiras a gente tem um modelo probabilístico que tem que ser criado que modela a formação das mesmas observações. No caso do polício esse modelo probabilístico precisa ser manipulado de várias formas até encontrar para levar a gente a uma inspeção de quem é para a cara de minimização de erros. No caso da estimação a gente já começa desde o início a escolher uma função de erro que vai ser utilizada. Como eu gosto de falar que essas duas técnicas são de baixo para cima são do ponto alto mantém a estimação em uma abordagem de cima para baixo. A gente já começa desde sempre a ter uma função de erro que é o que a gente quer no final que utiliza essas técnicas. Função de erro utilizada por isso é essa chamada de função bem quadrada de trânsito. Aqui comparada com função quadrada a gente vai discutir um pouco mais a frente. Uma diferença importante no funcionamento desse processo de estimação a gente considera apenas a existência de três classes de problema que são as três direções possíveis de cada observação. Enquanto nessas outras duas técnicas a gente tem quatro classes que são as mesmas três classes mas ali numa quarta classe que contém as observações que não foram atribuídas a nenhuma das outras técnicas. Outra diferença é que nessas técnicas interiores no caso do MAP a gente nunca realiza efetivamente uma classificação das observações e no MAP ocorre uma classificação como resultado de um processo interativo. Já na investigação que a gente preencontou aqui no Corrisco há uma classificação feita de forma direta em função direta da orientação de impacto. que são as expressões encontradas em algum desses métodos. A expressão original não vai dar mais detalhe sem apenas comentar sobre essa. Essa expressão parte dessa utilizando a chamada desigualdade de Jensen que tira esses coeficientes daqui do lado de fora. O ABC fez passo para cá. Nesse trabalho eles utilizaram a distribuição gaussiana para modelar essa distribuição de probabilidade. Você tira esse logaritmo da gaussiana no resultado um somo de erros quadráticos moderados. O que a gente fez no nosso trabalho foi olhar para essa expressão aqui e pensar no que foi o resultado dessa explicação do algoritmo a ele com esse tipo de expressão. Se você chamar o algoritmo IRDS você vai ver que ele é justamente um algoritmo muito simples que utiliza uma expressão dessa mesma forma com atualizações desses coeficientes. O efeito final desse algoritmo é a minimização de uma função de erro descendente. Então esse conceito de minimização de uma função de erro descendente é algo que está na realidade escondido aqui por trás funcionamento do algoritmo. Além disso o algoritmo de superficie também causa uma aproximação das observações. O que a gente fez aqui no nosso método foi colocar esses dois efeitos de forma explícita. A gente escolheu uma função de erro descendente realizou uma classificação simplesmente pegando a cada observação da classe que causou um menor erro. Por isso estamos voltando a expressão do final de uma função de objetivo que vai ser agora utilizada pelo método do processo de otimização para estimar a nossa limitação. os processos de utilização é uma sequência da aplicação de dois algoritmos. São dois algoritmos interativos que cada interação produz uma limitação hipotética para controlar o meu funcionamento. O primeiro passo que o primeiro passo faz é criar uma hipótese inicial que é utilizada pelo segundo passo que produzir o fim da estimafia fral. O primeiro passo desse nosso processo de utilização utiliza o algoritmo RANSAC que é uma busca estocástica guiada pelos dados. A gente não varre o espaço de parâmetros de forma discriminada. esse algoritmo é evidentemente ineficiente e preciso mas ele produz uma estimativa inicial que é utilizada pelo filtro de SQP que é um processo de utilização contínua que complementa o RANSAC e produz portanto o estimativo final. O RANSAC como eu falei é um método interativo onde cada interação sorteia uma matrícula de observações uma matrícula de Edgels ao acaso calculo uma orientação hipotética a partir deles e esse cálculo utiliza aqueles vetores normais a partir da orientação eu calculo o valor da função objetiva e retenho a hipótese de menor valor objetiva como sendo a saída desse algoritmo na sequência de imagens que ilustram o funcionamento do RANSAC desse problema eu sorteei aqui essas três observações produzir aquela orientação e calculei esse valor da função objetiva na interação seguinte eu encontrei um valor menor portanto eu retei essa orientação no cenário melhor estimativa a partir daí eu fiz vários sorteios que eu encontrei um valor da função objetivo maior do que eu já tinha então eu descarto essa hipótese eu vou descartando até que eu encontro um novo teste e finalmente melhorei de novo a estimativa que eu tinha então eu retenho essa hipótese assim vai indo até que eu chego num número de interações pré-determinada que eu paro a execução do algoritmo esse número de interações não o outro parâmetro de controle do nosso processo para viver precisar de mais de mil interações para realizar apenas nove aperfeiçoamentos da minha estimação estimativa por isso que a gente fala que esse algoritmo não é minimamente ineficiente o problema é que conforme a gente vai chegando perto da solução a probabilidade de você sortear uma hipótese que melhore a sua estimativa fica cada vez menor além disso a gente está limitando a busca pelo espaço de parâmetros aos pontos que podem ser produzidos por essas combinações de observações por isso que a gente utiliza então o algoritmo de utilização contínua agora para encontrar a estimativa final o nosso problema dado como problema de utilização é minimizar essa função de objetivo sobre as quatro dimensões do padrão que é escrito a condição de normalidade esse não é um problema de utilização comum de receber uma utilização sem restrições como sendo um problema desse tipo a gente cai no que é chamado de um programa não linear para resolver um problema desses eu preciso de uma técnica tal como o sequential alfa-vert de programming um SQP o filter SQP que a gente utilizou nesse trabalho é um algoritmo que segue essa técnica relativamente recente e ele tem essa vantagem de dispensar essas chamadas funções de penalidade que apenas me lembram o sustentamento do perfil do SQP um problema de duas dimensões para mostrar como que ele está seguindo a restrição a gente também não vai falar muito sobre como ele funciona mas mencionar apenas o fato de que no nosso trabalho a gente pode utilizar formas fechadas das derivadas da função objetivo essa derivada é algo que é utilizado pelo filtro SQP a gente tem um exemplo de uma das expressões que ocorrem de calculas derivadas é interessante observar aqui que a gente cai em uma derivada de P que está ligada ao cálculo das direções R e como o cálculo do R depende apenas de onde o polinômio de segundo grau se a gente não é uma função dos valores de um ciclo são relativamente simples verdade a forma completa das derivadas não é muito simples mas é possível chegar nelas e implementar técnicas em métodos similares individuais vão ser utilizadas técnicas numéricas de interpretação por exemplo a descrição do nosso método e na função objetivo esses dois algoritmos encontram um ponto de mínima a gente vai falar agora de três experimentos que foram realizados que permitem a gente avaliar o desempenho por isso cada um desses experimentos nós utilizamos um conjunto de imagens diferentes e também um método diferente para obter orientações de referência que foram utilizadas para medir o erro da nossa estimativa esse erro observado é o deslocamento em graus de uma rotação residual e entre a orientação estimada e a orientação de referência invertida pega as duas em dentro uma e uma rotação na outra uma crise de rotação que sobra olha quantos graus que ela tem e esse é o nosso erro nesse experimento por isso que foi então executado variando o tamanho da grade e o número de gerações que são os dois principais parâmetros do nosso método para ver o que acontece com os resultados como a gente faz isso o primeiro banco de dados estudado é chamado York Urban DB que contém sempre uma imagem de unidades antrópicas e nesse experimento a gente utilizou o mantejo de pesquisa de rejeção perspectiva as adaptações de referência foram obtidas por um método semiautomático basado em regras e para esse experimento a gente teve também dados para fazer uma comparação do por isso com alguns métodos que foram testados por Davis et alho que elaboraram esse banco de dados justamente para fazer o teste desses métodos tanto os parâmetros desse modelo de câmera quanto as organizações de referência de cada imagem e essas estatísticas do desempenho desses métodos foram conhecidas por esses matos aqui são apenas quatro exemplos de imagens desse banco de dados e nesse gráfico a gente tem um resumo do desempenho do por isso nesse experimento aqui a gente tem apenas os resultados dados de 10 mil interações do ondorítimo de ressaque cada linha aqui do gráfico a gente tem o tamanho da grade que foi utilizada entre todas cada uma dessas linhas contém uma barra de erros que representa a distribuição de erros observados para todas as centros de imagens do banco de dados esse bloco sólido limita a região entre o primeiro partil e o terceiro partil de distribuição aqui a gente tem o mediano a gente pode observar conforme o aumento do tamanho da grade a partir de um certo ponto eu vou piorando a minha precisão o erro vai ficando maior nessa ação o aumento da grade reduz a quantidade de observações que foram sinalizadas com isso diminui o tempo do processo o erro vai ficar mais rápido tem aqui que a gente enxerga o comprometimento dessas duas coisas outra forma de realizar o comprometimento é mexendo no número de interações no ensaio que é agora o caso de mil interações se você diminui a quantidade de interações você causa também uma piora da precisão o aumento do erro acompanhado o aumento da velocidade escala aqui mas esse aumento do erro também na grade não é nessa que é o caso com 200 das interações acontece a mesma coisa essa tabela contém os resultados numéricos desses experimentos aqui a gente tem o polisco executado diferentes números de interações e tamanho de grade e aqui três métricos alternativos estudados lá por teres etálias interessante ver que entre esses métricos também existe um comprometimento o tempo o método mais lento dele também é o mais preciso e o mais rápido dele é o menos preciso agora no caso aqui do polisco a gente conseguiu pelo menos uma combinação de padrões que a gente superou no tempo o método mais rápido dele e a gente superou também em precisão o método mais preciso entre esses alternativos esse é o melhor resultado que a gente tem de comparação direta do nosso método com alguma alternativa claro que isso depende de conhecer os parâmetros agrupados da execução do nosso método ok o segundo experimento que a gente realizou utilizou 48 imagens emitidas por nós mesmos utilizando duas câmeras diferentes mas capturando esse mesmo ambiente que é esse conjunto de edifícios que a gente tem as imagens também foram tiradas com fundações de 90 graus que é algo que costuma beneficiar a estimação de parâmetros intrínsecos o modelo utilizado nesse experimento foi de perspectiva de álcool no modelo de réx as orientações de referência foram emitidas por esse método chamado Wanderer que é disponível na internet legal no Wanderer foi utilizado tanto para ter essas orientações de referência quanto os parâmetros intrínsecos da câmera que foi preciso depois entregar para utilizar um computador isso esse é um método multipolar mas era em pontos ele analisa todas as 48 imagens ao mesmo tempo para produzir todos esses resultados a gente tem um modelo criado por esse método que está nos edifícios e aqui são as posições dedicadas para a câmera para cada imagem o resultado é um gráfico com a mesma câmera do aqui no interior a gente pode ver a gente continua tendo aqui essa piora precisão para o tamanho da grade mas nesse experimento a gente observou a precisão ainda melhor do que no anterior com esse ponto de terceiro partiu passou aqui de dois graus perto de um piora e continuou assim como a combustão do tempo do processo aqui um gráfico para mil interações nesse caso é interessante ver que no começo aqui conforme foi aumentando uma grade de 1 a 4 pixels houve uma melhora na decisão isso não é um resultado totalmente inesperado porque se você vê no artigo do Schindler por exemplo eles discutem que a submonstragem de dados desse problema pode ser boa sim pela redução de uma de variáveis formacionadas temos uma explicação possível do preço o último experimento são 250 imagens de um ambiente urbano obtidas por uma câmera montada em cima do carro dirigido por uma cidade essas são imagens obtidas por projetos 30 mil lá no Google você abre na aula a imagem que a gente mostra é tirada de um conjunto de imagens que estão nesse formato são as orientações de referência dessa pesquisa que é projeção equilitoral são as orientações de referência prometidas por sensores físicos que são acelerômetros montados lá no carro durante o processo de aquisição aqui são valores coeficientes ao longo do tempo a gente pode ver que se aproxima bem a diferença o resultado teve um desempenho comparável com os experimentos anteriormente a gente tem então a conclusão do nosso trabalho por isso constituiu o método como um grande potencial de uma aplicação imediata em primeiro lugar porque a implementação dele é relativamente simples ele também tem uma grande robustez que deriva em primeiro lugar a capacidade de lidar com distorções de utilizar pequeno modelo de câmera e também a aplicação do algoritmo lançado o método apresentou também um bom desempenho dos experimentos organizados nós demonstramos ainda as vantagens do uso dessa máscara em forma de grave para fazer a análise inicial das imagens e também as vantagens do uso da técnica de estimação desse tipo de problema nós demonstramos também como é possível utilizar o filtro de SQP para trabalhar naturalmente como paternos esse uso de utilização restrita para estimar a orientação não é uma coisa inédita isso é conhecido já mas tem muito poucos trabalhos que fazem isso a gente espera ter feito ali um incentivo para as pessoas utilizarem mais essa abordagem e inclusive a gente espera também estimular o uso desse algoritmo que o filtro de SQP que consumou muito bem com sugestões para trabalhos futuros a gente tem um melhor estudo de como os parâmetros do processo influenciam os resultados para ter uma possível ação de método de controle automático desses parâmetros a gente gostaria de aplicar o colisco para realizar uma reconstrução multiocular e monocular seria interessante estudar outras formas de medição do erro angular talvez utilizando filtros direcionais a gente também está curioso em saber como a massa tem forma de grávida pode ser utilizada em outros problemas de visão por exemplo conhecimento de objetos até mesmo de modificação enfim seria interessante tentar encontrar um processo unificado realizasse tanto a orientação quanto a calibração da câmera e a extração de curvas tudo junto nesse caso os édios estão ajudando nesse processo porque a gente não faria menos a extração de curvas desenformada desde o começo utilizando para isso talvez a porta de um filme que é utilizado em extração de cordas de outras formas desculpou então nessa apresentação muito obrigado a todos por atenção para a próxima semana a cápia sempre aqui a luz obrigada vamos agora passar para a fase de medição e como é trágico pensar com a pessoa mais distante distância física de distância também semântica ainda a luz que vai a FBG a distância que deu o coração aqui já que é mineiro eu sabia que tinha uma coisa muito positiva ele combinou porque eu queria falar isso para você das perguntas agora agora é um obrigado pelo convite de participar do convite é um prazer aqui é é é cuidado não pelo convite por ter concordado mas é um prazer aqui e o trabalho é um trabalho bastante interessante e eu vou tentar não gastar muito tempo eu vou tentar tocar muito bom se eu acho que precisa a sua ajuda para entender que algumas coisas eu não conheci outras sim é o alvo tem a dizer o seguinte que sua apresentação foi foi muito boa eu gostei tranquilo com o representado muito claro né então assim acho que é mesmo boa compreender algumas coisas que a gente não tinha entendido ou seja foi muito legal é eu acho que ajudou muito é aliás se faz lembrar do primeiro abono que eu participei na Código até contei com ela não me deu desespero porque eu recebi aquele texto e as instruções né achei que aquele aquele texto ia direto do meu telérico que ele estava na mão aí eu estou acostumado a escrever nossa nossa que eu estou fazendo um logo né mas eu a gente estava conversando sobre isso interessante que de alguma forma o texto final basicamente está aí com algumas modificações que podem ser feitas a critério acho que o amor não é isso não é isso não é eu já vou fazer mesmo é então assim é um nome que não abonia nada depois que eu fui entender que teve um monte de papel anotado lá não precisava dizer assim mas então sobre o que eu vou sugerir aqui algumas coisas são questão de forma e etc e outras são dúvidas que eu tive mesmo que é possível da sua vida achei interessante o seu texto porque talvez não fosse necessário mas ele é bem compreensivo no sentido que você traz vários aspectos que precisam para subsidiar o que você vai fazer depois a organização talvez fizesse um pouquinho diferente mas nada muito substancial acho que ele está é uma maneira um estilo e realmente vários daqueles pontos talvez pudessem para a pência não sei mas não está prejudicado só a questão talvez de gosto de organizar quanto a forma em si eu gostei de ver que é muito raro você viu alunos que pontuam a equação direitinho acho que o colega dele ainda tem que ser lá é muito raro você está no parabéns sugestão na lista você diz em técnico foi certo? na técnica então uma coisa eu sempre falo com meus alunos também quando eu gero a lista de figuras você está tudo notadinho na lista de figuras você coloca aquele o que vai aparecer na lista não fica aquele tecimó arrasa mesmo e outra coisa sim uma coisa que eu acho que vai precisar se gastar um tempinho nas suas referências biográficas tem várias inconsistências ali nada muito sério mas precisa dar uma passada passar aquele pente fino olhar sabe assim não só com esse mundo de paz de origem e uma coisa que eu achei que não foi talvez não fosse necessário não sei se é praxa ou seria um padrão para a música falar basicamente disponibilizado em certo parece um 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 que eu acho que eu acho que confunde um pouquinho não sei se você está na hora você colocar disponibilizado se tem o texto foi disponível é básico não necessariamente precisa colocar se tiver uma alternativa é opcional não mas se você só tem o texto digital assim não é opcional como a peça é digital às vezes pode ser interessante você tem que verificar a consistência do nome do veículo por exemplo por exemplo você usa lá o pram o pram o pram você coloca o pram 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 esse detalhe só para melhorar a qualidade do seu texto então se as senhoras com o pram o pram só em relação a forma em termos da 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 própria organização quando você você está com o que ficou bom na sua apresentação se pudesse talvez se ajustar para o seu conceito de novo naquela dura do texto final mas vamos lá quando você chama de problema é o que é isso que você já tem não se eu achar se eu querem resolver responder a seguinte pergunta qual Então, como é que você, se você pudesse colocar numa frase, qual é o problema científico que você está resolvendo? Você acha que seria essa a pergunta que você está fazendo aí? São detalhes do funcionamento desse método que resolve esse problema que é a estimação e orientação. Porque senão é como fazer um método, a gente está resolvendo problemas que surgem, assim, uma vez a prática. Você vai pegar um método comum e vai aplicar na prática, você acaba tentando esses problemas aí, como é uma história de distorção de mente que não é variada com os outros. Também, isso de tornar o método mais adequado para ações interativas. Então, o que a gente estava buscando era criar essas características nesse método. Sim, eu coloquei isso na área da organização. O problema, o problema, você acha que seria, de maneira, assim, bastante sucinta, seria, como você colocou o título, a estimação de orientação de câmera, de basear no nome de imagens. Esse é o problema? Então, o que a gente quer é medir. Aí tem essas diversas complicações. Esse problema está no cômodo que a gente faz isso. Aí, o problema está no cômodo. Tem muita coisa, muita detalhe isso. Então, se você vai trabalhando lá com o método de distração de retas, você bate aí no problema, tipo, você sempre ocorre alguns erros na extração, e se você já tivesse orientação, você poderia fazer essa extração de uma forma melhor. Então, a questão do objetivo é fugir dessa técnica tradicional, para achar uma alternativa que funcione melhor. O seu método, né? O método para poder resolver isso. Tá certo. A gente quer ir deixando mais robusto. Quer dizer, seria justo colocar essa definição do seu problema, que é isso mesmo. Você está, obviamente, propondo uma nova metodologia, uma combinação de metodologia para poder resolver isso de maneira mais... É uma abordagem um pouco diferente, que tem algumas vantagens que são mais difíceis do que o cara. Não é simplesmente... Antes ninguém conseguia medir isso, agora eu estou conseguindo medir. Seguir o ocular, o que você está... Técnicas para estimular a ação do ocular já existem. Pois é. A gente está fazendo de um jeito diferente. É um pouco mais difícil justificar se vale a pena ou não, né? É, mas eu acho que esse é o seu trabalho mesmo. Então, assim, é... Eu acho que eu posso ter esse falhão, porque, assim, sinceramente, eu não lixo aqui de uma sentada sozada, às vezes seria ideal, se aturei em vários, não ter cortado, né? Não sei se eu consegui, não sei se eu me perdi nesse processo. Mas, sim, eu acho que, é... Eu me perdi, assim, exatamente onde estava a sua falta. Você fez muita coisa, né, Eduardo? Você fez bastante coisa, até o tempo de receber isso. Eu trabalhei muito. E está expresso aqui na intensidade de... De métodos, etc., que você trabalhou. Mas eu vou tentar... É o seguinte, se você pegar o estado da arte hoje, quem hoje é a referência, qual é o artigo, qual é o trabalho, qual é a pesquisa, essas necessidades são os melhores. Você mencionou alguns, né? Em particular, o Benes é o administrado, né? O próprio deles também. Sim, é esses. De 2008. São os métodos baseados em Edilson. Os trabalhos principais são esses, que é o Kofran, depois o Deutschmann, o Schindler e o Benes. Sim. Basicamente, quem já fez pesquisa, ele já fez uma ação de educação baseada em Edilson. Se você for pegar o estado da arte, para essa abordagem de Edilson, você tem ali esses trabalhos, eu ia fazer o meu deles, que é o mais recente. Que é de 2008. Isso. Agora, se você não restringir agora, sempre com Edilson. Aí, contendo também os de linhas. Sim. Escutou trabalhos aí. E é o que ela está vendo. É, o mais recente. O contato não se deu certo, mas os principais são o Jotter, o Tardif, que é um meio recente, né? O que eu uso o Paulo J. Lincoln, que é o inglês. Tem também o grego, que é o Gramático Rôles. Isso aqui. Muito interessante. O Gramático Rôles é bastante recente. O método dele, é uma sequência de coisas que tem que fazer, ele vai obtendo um aperfeiçoamento da orientação, aí ele extrai ele de novo. Ele tem as linhas, ele vai unindo as linhas ao longo do tempo. Então, o método vai ficando bastante complicado. É interessante, porque ele também faz calibração. Eu acredito que ele deve ter resultados interessantes em termos de precisão. No seu caso, também, é necessário calibração para cá. Não, não, ele faz calibração, né? O meu, eu preciso dos parâmetros. Apenas eu mostro até no experimento, talvez seja possível adaptar esse método para fazer também calibração. Mas eu não acredito que vale ele a pena. Quando você faz calibração, você quer uma precisão boa. O ideal seria mesmo que continuasse com métodos baseados em místico. Então, o gramático-bolo, esse é um exemplo interessante, porque ele é bastante recente, utiliza outros métodos existentes e tal. Mas é difícil de implementar aquilo. Eu não vejo alguém que está trabalhando com um robô móvel, que quer pegar o robô, botar no corredor e achar a direção. Eu acho que esse cara vai usar esse método. Precisa de uma coisa mais simples, mais rápida. Pois é, você chegou a um ponto que eu queria que você me ajudasse a exatamente fazer essa comparação. Então, pego por isso, mas gostei do ponto. Pego por isso e eu começo aqui de experiência, depois você dá uma passadinha na nossa experiência que você fez, mas assim, como é que você, de fato, se posiciona em relação ao estado da arte? Ou seja, você tem essas duas coisas que você fala do compromisso, que você tem a exatidão, né? Aliás, tem uma coisa que não, você está falando de precisão, você está falando de exatidão. É incerteza que você tem em cima do valor ou é a exatidão? O que você chamou de precisão? Tinha hora que eu achava que você estava falando exatamente a incerteza e a hora que eu achava que ele foi boa. Isso aí é incerteza. Isso aí é um ponto aqui. Então, assim, e o tempo computacional, a incerteza que você tem versus o tempo, né? Como é que, embora você tenha comparado ali, aí nós vamos lá nos comentários, mas como é que você agora, que eu acho que o meu método é aplicável, pode ser colocado para a utilização de uma rocha móvel, por exemplo, a estimação, de orientação de câmbio, seja da atitude do motor, um ambiente qualquer, para o motor. Aliás, gostei para a gente dar para mim. Eu vou só usar o meio daquele negócio de, não é nada, não é nada novo, mas eu acho injusto porque os patelões de Belo Horizonte são muito as quadradas de Belo Horizonte. Não é nada. O que ocorre aqui com esse documento, um problema interessante aí, que dependendo das imagens, aquilo é do mundo. Então, esse ajuste de parâmetros tem que ser feito problema a problema. Isso é uma coisa... Ninguém que for aplicar esse método como um robô, por exemplo, precisa mexer um pouco até encontrá-lo, para a gente se mandar a melhor velocidade no nível que precisa ser adequado. Pois é, isso que eu quero dizer. Como é que o seu método compara com os demais? Os outros precisam fazer isso também? Os outros, o objetivo deles está só em precisão, se você pegar um turístico, botar a grade em pixel, você vai estar analisando a imagem inteira. O que acontece lá no BNs e em todos os outros. Quer dizer, os outros existem também no subamostragem, mas eles nunca exploraram também. Eu nunca fiz um teste tão detalhado os efeitos dessa subamostragem em decisão. Esse assunto nunca tinha sido discutido a fundo entre esses métodos. Se você pegar, inclusive no primeiro artigo do Tófilo, ele argumenta assim, ah, nosso método analisa todos os pixels da imagem e isso é muito bom, é assim que tem que ser. Não. Se eu puder ter uma estimativa igualmente boa analisando um sexto, um décimo dos pixels, é melhor. Não é mais rápido. Então, a primeira vez que alguém descobriu mais a fundo a possibilidade de fazer esse complementimento. Então, seria possível pegar, por exemplo, o método do BNs e realizar uma forma de subamostragem nele e ele ver também o que acontece. No meu caso, além de fazer isso, fiz outras modificações também. Bom, só, eu estou a mim termos nesse plano um pouquinho aqui. Você vai testar esses seis pontos? Tá, aí, essa é a primeira visão que a gente tem do polisco do ponto de sistema que é aquela caixa aqui. Aí, depois você mostra um pouquinho mais detalhada que é essa anterior. Esse aí ficou legal. Ela parece, eu achei, um pouquinho tarde demais do seu trabalho. Talvez se pudesse ter trazido um pouquinho para a frente de uma visão mais clara. No princípio, para mim, essa é a minha opinião, certo? Não é questão certa ou errada, não. Isso tem a ideia de você, certo? Acho que ficaria mais claro para poder ver a coisa como tudo. Porque, de fato, você se preocupou com essas questões que você tem um problema que é, de fato, a determinação da atitude da câmera, né? pô, quer dizer, tem vários problemas que estão subjacentes para poder melhorar esse radar. Foi o que você fez que, basicamente, essa arquitetura se mudou. não é? Subjetos similares a gente consegue enxergar em arquiteturas parecidas. Sim, é. Mas o fato de você explicitar questões como o próprio fato de modelos de termos distintos e, não, a coisa que foi fundamental no seu trabalho foi exatamente o que você fez, Reconhecer da sua massagem, quer dizer, a maneira como você interigou essas caixinhas, certo? Era importante para a compreensão. Então, uma das coisas que na natureza você trazia o polício um pouquinho antes de você apresentar o polício mesmo, então, assim, isso às vezes me confundiu um pouquinho, mas, nada, 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 zero, zero, nada, zero. É, ok, então, se agora uma pergunta um pouquinho mais específica, vai na 18, para aí, que tem a ver com o dedo aí, com as massas mostradas. Quando você calcula essa normal, você podia só explicar de novo para mim? Pega, pega a 17, não é? 17, dois, dois, assim, a figura era diferente disso. Eu até tinha uma figura para isso que eu tirei para uma função. a tese que aconteceu em um local. Isso tem uma reta em mente. Isso determina um plano junto ao que a tese. é o normal para o 83. São quatro filhos. nada. Não, não, não. Não, não. Não, não. não. Deixa eu ver essa barriga. É, essa que a gente vai fazer, né? É isso mesmo? Se custa, fica uma questão, cada reto é um ambiente que eu uso do plano junto do ponto focal, eu tenho a normal desse plano. Esse é o ponto facial. Ah, isso que eu preciso. Então, esse é o normal para uma imagem. Então, está no espaço. No espaço, mas de qualquer forma. Eu defino ela a partir do édio ou... Você está calculando em cima da conexão? Não, ela é no vetor 3D. Depende do modelo de câmera. Porque tem ele que vai me dar... Nessa direção aqui. Um outro jeito de definir esse plano é pelo vetor que vai do ponto focal até o ponto da imagem. Está variando ainda... O ponto lá está acendo. O ponto está acendo. Não, não é outro. O ponto mudou. Tem a imagem aqui e o ponto focal aqui. Isso. Nessa reta, eu dirigo os dois. Perfeito. Meu plano está sob essa reta. Eu ainda tenho o ângulo do édio ao redor desse ponto. Esse ângulo, então, vai definir o plano. E essa reta vertical, sua imagem? Isso aí é o plano de imagem. Isso, o plano de imagem. Nesse caso, se eu tenho o édio nesse ponto, eu vou avaliar a orientação desse édio ou eu vou avaliar esse plano ao redor dessa reta. Então, sim. Por exemplo, aquela uma das primeiras duas que você usa. Como você remateia e você precisa de informação dessa normal para o que você pode fazer a reprojeção? Essa normal é utilizada só naquele plano do RASAC. Só no RASAC. É, porque é muito fácil calcular a limitação da normatia desses normais. Se essa reta está nessa direção, tem uma outra reta na mesma direção, na mesma classe, a direção delas vai ser dada pela modificação vetorial com esses dois normais. A ponta para o ponto de fundo. Eu tenho uma imagem. As normais de cada reta dessa vão estar sobre o plano que é autononal na direção do ponto em fundo. Eu tenho um outro desenho aqui. Isso é uma coisa que é utilizada em outros métodos antigos até. Tem uns que utilizam a esfera da oceana, onde eles acumulam justamente esses recursos normais formando um círculo. Elipse, né? Não. Porque os normais ficam sobre o círculo, o máximo, de cima da lida da esfera no oceano. São todos os ortogonais, a direção do ponto de fundo, que é a direção das retas do meio. É que na hora que você explicou, por um momento, eu não estava entendendo se você estava falando de normal, que estava lá no meio, lá na cena, ou na cena. Não era. Ok. É um modelo nessa direção. Você vai para transparência 18. Aqui é exatamente assim. Isso está legal. 29. Deixa eu ver se foi 29. Isso é uma pergunta assim. É que já é na parte de... É, de experimento. Então, volta uma. Não. 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 Quando você fala o erro, como é que você vai... Você vai ter que o erro angular aqui? Ah, eu tenho que dizer que eu tenho que dizer. Não, não. Não, não. Não, não. Não importa. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não sei. Mas não é esse que quer. É aquela outra que passou. Aí. Também mesmo. Não. Não. Tudo bem. Não. 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 quando você fala que se calcula, primeiro se calcula a diferença angular, a rotação residual, pois é, antes de explicar isso um pouquinho, então na parte experimental, o que eu senti fala, se você está utilizando segundos, certo, de alguma forma você é ocupador de sua plataforma, então eu não achei isso, se colocou em algum lugar aqui, eu não achei, então, se você está dando essa, se fosse complexidade, aí a gente teria uma, você está de não me preocupar com isso, mas na hora que você fala, você faz em segundos, aí, você experimenta, né? Inclusive, quando você compara, isso é uma coisa que chega rápido, você só explicar melhor, na página, na página 200, sua dissertação, sua tese. CPU, eu falo só a frequência da CPU, o mínimo aí, para poder fazer uma comparação, eu usei simplesmente o valor dos dados, os dados, até me passaram, alguém pode, eu tentei rodar de novo. É isso que eu te perguntava, você rodou os códigos? É, eles me mandaram, eu tentei rodar uma coisa, um ativado lá, Ah, está aí, está aí, está aí, isso aí. Mas não consegui, efetivamente, rodar o experimento completo, com a gente com eles. Só usei valores que estão no artigo deles, Aqui, experimento, nos seus experimentos, e nos seus? Dois. Dois? O deles era um, dois, três, três, e o P.V. a dois, e o P.V. a T.V. a T.V. O que você tem, você tem o seu método, você é, eu penso em termos de um pulsamento, mas também de memória. Só pelo armazenamento, as coisas sérias. Tem impacto, se você colocar assim? Não sei se você esteja usando um sabor muito ruim ali, um telefone celular, uma memória baixa. Que era onde eles chegaram. Ou seja, se você tiver a restrição... Algo que tem que ser analisado, dependendo da aplicação. Agora... Ou seja, qual que é, qual que é o consumo de memórias do seu método? Então, o valor típico da quantidade de éditos extraídos, é, dois mil, três mil, que é algo, inclusive, que pode ser controlado também, na área grave, certo? Ah, sim. Então, um método ali, numa aplicação, poderia fazer um controle dessa memória, por exemplo. Restringindo, desde o princípio, o número de éditos, e aí, fazer a estimativa com o quanto que coube a memória. A gente tem um exemplo aí da flexibilidade que a gente tem com o trabalho dessa forma. Você vê, você vê... A quantidade de memória que a gente está ocupando aí, deve ser, possivelmente, o mesmo que a imagem completa. Só isso que você precisa. Só os éditos. A partir daí, o cálculo é todo. Tá bom, desculpa. Depois a gente calculou lá o jacobiano, os anuais. É, parece um detalhe interessante, que esses valores poderiam ser calculados online também. Porém, estaria sempre refazendo cálculos. Então, é uma escolha que você pode fazer. Ou em recalcular sempre, ou em manter aquilo calculado na norma. Isso pode ser interessante, principalmente quando você está atrás de uma voz, quando você tem em mente, recursos reduzidos nos casos. Você tem, sei lá, um meio coérico que pode carregar toda coisa, e tal, e tal, e tal. E, de repente, pode ser interessante fazer alguma coisinha ali, essas próprias, dependendo de informações de coisas que eu sou humano. Então, se eu puder ter alguma coisa que fosse modesta, consumo de memória, mesmo que a computação fosse modesta, ou se eu pudesse montar, já seria muito interessante. Se eu pudesse ter uma noção disso, já seria legal. Por exemplo, você, só um pouquinho, desculpe, 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 desculpe aqui. Você, você, você rodou, assim, qual é o seu código aqui que tem mais nada? É, Python e C. Python e C. Python tem também um pedaço, eles vão me chamar o Cython, que ele faz uma ponte de Python e C, ele gera o modo de Python usando C. Facilir esse processo. E aí eu tenho alguns pedaços também que está em C, por, que eu lia nessa biblioteca. Um, isso é um modelo de limos. Então, na tabela... Isso é um pedacinho, um pedacinho que está em acento online. É uma extinção para o modelo, ele calcula aquele recíproco para esparar. Sim. Existe uma extinção, os posicionadores mais novos, que eu calculo isso aproximadamente. O modelo é isso. Então, tem uma utilização manual. E aí, com a tabela 5.1, por exemplo, seria interessante você colocar que esse tempo, ele estaria em segundos, não é isso? Dentro desse contexto. Então, senhor, eu traria, talvez, a especificação... Eu traria a especificação da máquina para antes, ou seja, coloco o setup instrumental primeiro, você sabe assim, eu estava nesse ambiente computacional, nessa configuração, desse jeito, está com tanto de memória, com tanto de tempo operacional. E o software foi escrito desse jeito. É só para documentar, porque a ideia do experimento é que ele possa ser improduzível, né? Um produtivo, como que ele... Então, assim, para alguém que quiser rodar, eu só vou fazer alguém a chamar. A mesma dificuldade que você tenha tido em pegar o leito distante, certo? Eu fiz até um outro experimento, comecei a desenvolver. Eu rodei lá na Amazon, até que ali, a da pressa, né? Então, eu rodei lá, e é interessante que todo mundo que quisesse fazer o experimento, poderia ter acesso exatamente à mesma máquina. Olha lá, eu usei a máquina de computar. Isso é uma coisa que eu não tenho tempo para fazer nesse experimento. Não, não é isso. Então, seria interessante para aqui estar aqui. Para lá. Então, voltando à questão dos ângulos, quando você coloca esse erro, né? Você não está vendo? Erro, média, sigo, etc, etc. De novo, como é que está acabado esse erro aí? É aquele que você fala, né? A gente pega aquele em graus em que a rotação da referência e a que a gente estimou. Então, eu pego essas duas rotações e vou ao inverso da outra, por exemplo. E sobra uma rotação, eu tive uma rotação residual. Então, simplesmente, eu olho para quantos graus para ter. Se estiver em cima, vai ser uma atriz identidade e vai a zero. Esse está no tipo ângulo, o eixo equivalente, ou papel, é uma coisa que eu conheço, né? Porque eu digo, numa direção, quantos graus para ter. Toda a rotação tradicional pode ser representada como um eixo. E o nome do arredor, que eu conheço, ignorando qual direção seria. Eu pego, então, para sempre uma imagem, aqui no caso, e isso me dá uma distribuição de erros que eu conheço na aula. Só mais duas questões que eu conheço, a primeira delas é o seguinte. Se você considerar o seu método político, você fala de várias exceções. Tem até alguns comentários aqui, depois você pode dar uma letra para passar para você. Talvez como colocar as questões lá nos seus outros conclusões. Mas, bom, a primeira coisa é o seguinte. A gente tem utilizado paterno. E eu percebo que vocês têm uma preocupação muito grande de colocar a coisa certinha. No português, 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 no português. Então, é paterno. Então, a gente tem usado paterno em português. Por exemplo, isso que eu já vi, em outras publicações, no português, é paterno. A paterno é... É larginho, né? É, é... Mas, vamos supor o seguinte. Obviamente, você, corretamente, tem imaginado esse método, para ver se utilizar um dispositivo desembarcado, etc. E, acho que é uma possibilidade interessante sobre isso. Mas, uma coisa que está ficando cada vez mais comum, obviamente, é ser lidado direto com 3D, por exemplo. Tá certo? Então, assim, você quer... Agora, eu te dou uma câmera, se possui alguém aqui, te dá a informação, te dá uma resposta, um número de pontos. Se você quiser calcular a atitude dessa... Eu estou chamando de atitude, desculpa, mas é mais... Não é mais... A atitude desse dispositivo, o seu método seria extensivo para isso aí? Como é que seria o caso de você trabalhar com ele? Então, você precisaria de uma forma de extrair esses égios que leve à consideração do... Deve ser um mapa de profundidade, né? Bom... Para realmente explorar essa informação, você teria que criar um método que crie esses égios em uma direção tridimensional. Então, você teria que fazer uma comparação direta com esses valores e criar um método parecido. A gente pensa que não é um iangular. Então, você pode achar um jeito de medir esse erro. A questão é que, geralmente, quando você tem dados dessa forma, vem sempre a falta de um número de pontos, né? Sim. Então, a gente teria que achar uma forma de analisar essa imagem, de, por exemplo, extrair esse égio tridimensional. Se a gente está criando isso, não deve ser muito difícil. Mas, por exemplo, você tem uma nuvem de pontos, é complicado toda a relação entre os pontos, né? Mas, se você tiver, por exemplo, o RGBB, no caso do Kinect, se você tiver a imagem de RGB, não, de intensidade, se você tiver, talvez, tem alguma forma de ser... Eu só estou perguntando para você poder, quem sabe, dizer para a gente como é que essa hipótese possa ser, o seu método possa ser esquecível, generalizado. Claro, se é possível usar o próprio ápode, bom, o próprio ápode de mobilidade, para achar bordas, assim, do céu certo, o que tem que ser feito nessa área. Então, a gente consegue tirar inteiro de estação, dessas entidades geométricas de mais baixo nível, para ver com o que a gente pode colaborar. Você, simplesmente, partir disso, bater de novo o Agile sobre imagem, e cair no mesmo problema, não tem nada a diferença. Mas, se a gente comprar uma forma de encontrar Agile, os tradicionais, a gente vai dar um método para fazer esse aluste. Aí, seria, ficar olhando direto do L para esse conjunto de Agile 3D. Pelo mais para ser congeneralizado, se quiser. É interessante pensar que a parte da dificuldade de trabalhar com isso, é você ter esse método de otimização, que está otimizando uma orientação. Isso é muito difícil. Se eu visualizar isso, já pode ser difícil. Tendo isso pronto, eu sempre consigo fazer uma adaptação dele para o destino. E, ao mesmo tempo, com a entrada, linhas extraídas de uma imagem desse tipo, que você pode pegar... Essa carinha do estado dele, por exemplo. Imagina que você tem um par de câmeras, você extrai linhas. É interessante até notar que esse nosso método, ele é meio localização, meio mapeamento. Se você tem um par de câmeras, extrai o conjunto de linhas, isso te diz que tem as linhas no ambiente e na certa direção. Sempre que você está utilizando um método, vai encontrar para onde está a direção que essas linhas estão. E você vai querer criar o seu robô no corredor, por exemplo. Se você tem apenas um conjunto de linhas, você não tem isso ainda. Você tem que tirar uma média das linhas do ambiente para achar essa direção. Se você tiver restrito, você poder achatar todas as retas no plano e falar, eu quero achar só a direção do eixo Y. É mais fácil.